O que é a caburé? A caburé é um casamento poético. O que é a caburé? É um encontro raro. O que é a caburé? Pessoas que se identificam de alguma forma. O que é a caburé? A caburé é o fruto do incômodo nosso. O que é a caburé? O caburé é uma família sonora. O que é a caburé canela? Pra mim é uma egrégora. A banda existe mais ou menos desde 2013. Seis anos, eu acho. A banda existe desde 2014. Desde 2013. O que é o som? O som do caburé? Uma mistureba. É bem difícil de definir. O que é o som da caburé? É um som original, autêntico. É algo a ser encontrado sempre. A mistura do terceiro mundo, do interior do Paraná, com o interior de São Paulo, com o rio Paranapanema, com o Tibagi, com essa cidade diversa que é a Londrina. É muito orgânico. É uma coisa que vem das pessoas, da experiência que cada um traz. A gente fez até essa brincadeira do rio de raízes. É um rio de raízes. É isso, né? Se meu barco é veleiro, preciso de mais, de mais, de mais, de mais, de mais, de mais. O que é isso, o quê? O que é isso? Essa turnê. O que é a turnê? Ela é a concretização do nosso desejo de espalhar o caburé, né? Por aí. Foi uma circulação do show Cabra Cega. Do final de novembro ao final de janeiro de 2019. Numa transição política sinistra. Passamos por Londrina, Assis, Presidente Prudente, São Paulo, Florianópolis, São Francisco do Sul, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Balneário Gaivota, Isara, Joinville e Curitiba. Nosso projeto previa seis apresentações e a gente conseguiu fazer 18, né? Foi feito na raça e com o patrocínio do Promic, que é o Programa Municipal de Incentivo à Cultura de Londrina. Com a ajuda de muita gente que nem fazia ideia de quem a gente era. E a nossa proposta foi tocar em lugares de resistência cultural, lugares periféricos. Muitos lugares que nos acolheram, né? Que a gente ficou hospedado. Esse acolhimento é muito importante também pra banda autoral que tá aí. Dá mais força, dá mais vontade de continuar, dá um pouco mais de sentido nisso que a gente faz. Também foi uma coisa de encontro, né? Com vários artistas, com pessoas diferentes, né? Que nada disso interessa mais, parece, né? Incentivar a arte, incentivar a circulação de ideias. Então, acho que a gente conseguiu, com esse recurso que a gente teve, fazer bastante coisa, assim, né? E de manter as ideias em circulação, manter as pessoas em contato, né? Manter os encontros acontecendo. Foi realmente um encontro com o resto da família desse casamento. Derrubei um punhado de semente pelo caminho Derrubei no meio da pedra e do espinho De repente deu-se a chuva, por acaso fez-se o sol Sem querer, tudo brotou Que representou pra mim a turnê Que representou uma viagem Que representou pra você, pra mim, no caso Pra mim, foi uma imersão muito boa Foi uma forma de acreditar mais e cada vez mais nesse processo artístico que eu tô inserido Muita união, muito confronto e transformação Foi mágico, assim, é mágico poder estar viajando com pessoas queridas E que se encontram tão bem criativamente, assim E poder estar levando o nosso som, que a gente acredita, pra outros lugares, né? Foi uma experiência que agregou demais pra bagagem musical, não só Pra bagagem de vida mesmo Foi um... comer um cogumelo da vida Pra subir uma energia a mais pra continuar E pra banda em si, principalmente a questão de tocar em novos lugares De adquirir novos públicos, é essencial Sair do lugar comum, do lugar familiar E encontrar outras casas na estrada E a experiência como banda também, de estar junto A gente ficou um mês juntos, isso é muita coisa, né? Então esse esforço nosso em fazer uma turnê Em viajar com a banda e manter isso vivo Acho que é... representa essa luta pra... de viver pra fazer isso Cada lugar me dá vontade de chorar Me dá medo, esperança e saudade Algum lugar especial pra mim, que eu toquei? Tem Tem a música do Pedro, né? Que fala, né? Cada lugar me dá vontade de chorar Cada lugar deixa um pouquinho, uma coisa na gente, né? E a gente deixa um pouquinho lá também, né? Um que bateu forte foi lá em São Paulo, na Brasilândia Um espaço de um sarau Que é uma iniciativa também totalmente independente O pessoal lá se abriu pra receber o nosso som Foi uma experiência incrível Achei Joinville Porque a gente tava chegando no fim da turnê O som tava bom e... Foi uma apresentação muito primorosa As pessoas muito interessadas Me tocou muito o show em Londrina, na Concha Nós tocamos com a Maracajá e o Abacate Contemporâneo Que são outras duas bandas autorais de Londrina E colou muita gente E foi muito legal ver três bandas autorais Movimentando a cidade A gente viu que a gente tem esse poder de movimentar, sabe? Que a arte também movimenta a economia Não só a isso que eu me refiro Mas toda a movimentação artística, musical Eu acho que todos foram especiais A sua maneira Tenho saudade de vários lugares Quem são vocês depois dessa turnê? Não sei responder Quem são vocês depois dessa turnê? Poxa vida Eu acho que seres um pouco mais Completos Outras pessoas Mais unidos E com sede de quero mais Hórfãos Lugares pra tocar A gente é igual e diferente Como sempre As viagens só transformam a gente naquilo que a gente já é Quem são vocês depois dessa turnê? Ixi Sei lá, hein? Não sabia antes, sei menos agora Tô pegando pra ele, tá? Eu não braço uma cara Para cada passo Uma coisa para cada poder Eu quero explodir Eu quero beijar a serpente E sair por aí a serpente Conheci hoje Tô gostando bastante Não só pela questão estética Mas a questão política de fundo também Numa cidade conservadora como Londrina É importante isso É uma certa forma de resistência Os espaciais poluem nossas vibrações mentais Luas de metais pesados desabam nos nossos quintais Caburé! Todos vocês! Vocês são maravilhosos! Memo, memo, memo! A gente adora vocês! Bora fazer aquela... Aquela babada? Que apoio! Que apoio direita Que apoio direita Que apoio direita Essa não foi a O Ponto de Cultura Galpão Cultural surgiu em 2006 por uma ação articulada em alguns grupos culturais. É o segundo ano que o Galpão Cultural cedia ao festival. Para a gente é muito importante porque é o objetivo principal mesmo do Galpão, de reunir pessoas a fim de produzir, a fim de curtir e fazer essa difusão cultural. É muito interessante valorizar esse tipo de iniciativa, porque existe uma produção cultural muito densa, muito grande e muito pouco acolhida. Então o espaço, como a gente fala, é uma ocupação e é para ser ocupado. Nós somos a Cagulha Canela, lançamos o CZ esse ano. Está ali doado, não quiser chegar junto, ver. É isso aí, agora vamos fazer esse sonho. Cada lugar me dá vontade de chorar, me dá medo, esperança e saudade. Se para o alto tem quem tente me calar, mas no meio da vontade há coragem. A gente faz parte de uma proposta chamada Som na Linha, que vem ocupando os espaços públicos, ressignificando eles e trazendo a música autoral para as pessoas e criando um canal que conecte isso. Foi o primeiro Som na Linha que conseguimos trazer um grupo de fora e possibilitar para os ouvintes atentos, de prudentes, ouvir uma música diferente. A gente está aqui hoje no Sarau da Brasa, que acontece no bairro da Vila Brasilante, em São Paulo. O Sarau acontece há 10 anos e a ideia, quando a gente começou, era garantir um espaço dentro da nossa quebrada para a gente poder se expressar, né? Poesia, música, teatro, artes plásticas, o que pintasse. Do jeito que o Cagulha Canela caiu hoje aqui na Brasilândia, acho que foi um jeito de cuidar da gente depois de um ano que foi muito difícil. Então a gente ficou muito feliz com o jeito que o Cagulha Canela chegou aqui hoje. A gente espera que a gente possa se trombar por aí, numa par de lugar, fazendo umas paradas juntas, porque foi da hora e estou muito feliz com o jeito. O Sarau da Brasa, La Santa, o livro, e eu tive a surpresa de conhecer a banda. Eu gostei muito do que agora vou continuar ouvindo lá na Argentina. É muito legal ter esse intercâmbio, de fato receber uma banda de Londrina que está tocando também em outras ocupas, está fomentando então esse cenário da arte independente, que é o que a gente sempre luta aqui dentro também, para a gente depender cada vez menos de grandes empresas e cada vez mais ampliar a nossa arte para ser uma ferramenta de transformação social. E o Pico foi construído dentro dessa ideia, mano. Foi unindo vários tipos de cultura para poder manter o espaço dessa forma. Acredito que só um tipo de ideia, só uma visão, só uma cultura não ia conseguir fortalecer como está agora. O espaço do Movimento dos Artistas de Rua de Londrina, o MAR, é um espaço que foi ocupado no dia 27 de junho de 2016, reunindo uma série de coletivos da área da cultura, não só da cultura. Então é uma junção de pessoas e habilidades, nesse sentido da gente se encontrar e estar junto, se abraçar e saber também que está existindo um intercâmbio de apresentações em outros lugares, em outras ocupações, em outros movimentos culturais, em outras cidades. Isso aumenta também o elo dos artistas nesse contexto que o país vive. A CIDADE NO BRASIL A VACA é um espaço colaborativo, não tem fim lucrativo. É um espaço de cultura, de arte, de amor, de abraço, de apoio à ser independente, aos trabalhos autorais. A CIDADE NO BRASIL Ontem a gente recebeu a Cabra Canela e foi assim, não tenho palavras assim para descrever o quanto teve de conexão. A galera que veio estava muito afim de curtir o rolê, eles estavam tocando com uma energia, com um sangue, que foi a coisa mais linda assim, foi uma troca incrível. A CIDADE NO BRASIL O Jabutipê é um espaço independente. Ano passado fez dez anos. Muitas atividades já aconteceram aqui. Uma das coisas que eu achei legal também nesse contato com o Cabrinha Canella foi de ver vocês aqui chegando, habitando o Jabutipê, mas também depois, como foi ontem, se apresentando no 512, que por coincidência foi o meu primeiro ateliê. O 512 começou como um ateliê e a gente precisava de um espaço pra trabalhar, pra desenvolver o seu trabalho, pra mostrar o trabalho que todo mundo fazia, que nem sempre era fácil entrar nos editais. Você acha que serve pra que isso que a gente faz? É, eu acho que a arte, é difícil dizer assim pra que que serve, mas eu acho que ela não tem como não fazer. Acho que isso é muito importante pra vida. Essa banda causa muito na casa dos outros. Foi difícil ter tanta gente assim? Não, assim, é um barato, assim, muito legal, assim, acordar, dormir, né? Um convívio muito bacana, assim, um passeio tão legal. E aí E aí E aí E aí Então, gente, eu agradeço vocês, né, pela visita, presença de cada um. É como se esse tempo que a gente viveu, deu pra viver um mosaico, com cada um sendo quem é, sendo verdadeiro. Porque eu busco uma essência através da arte. E espero que vocês continuem fazendo isso assim, pulverizando toda essa energia que vem através de uma letra reflexiva. Tem que encorajar as pessoas a se mostrarem. A gente tem muita qualidade. Se meu barco é veleiro, preciso de mais, de mais, de mais mar. Meu amor tem corroído O aço dos dias nem sinto Aqui, meu mar, não tem espaço. Não cabe amor em mim, seu barco. Faltam duas apresentações desse nosso ciclo e a gente tá começando a ficar um pouco mais down, entristecido. E nesse período a gente encontrou pessoas que nos ajudaram muito, que trocaram e receberam o que a gente tinha pra dar e nos alimentaram também. Acho que isso é uma das coisas mais bonitas que a gente pode ter na vida. É muito nítido e é muito claro o quanto a gente só se fortaleceu nesse período. É muito enriquecedor pro nosso processo artístico, pro nosso desenvolvimento, pro nosso crescimento. E o retorno das pessoas tem sido muito maravilhoso. Disseram que é uma injeção pra esse tempo tão doente. Bom, tive a sorte de acompanhar a banda aí em três apresentações. Foi uma solução pra várias angústias que eu tava sentindo no momento, assim. A gente tá vivendo um contexto estranho do ponto de vista político, né, bem conflituoso. Eu admiro as ações das pessoas que fazem em frente a esse tipo de coisa sem deixar a gente desesperançoso no final, né. Tchau. Tchau. Não, se levou embora, né? Nunca mais. É isso aí galera. Aqui não temos paredes nem bilheteria. Mas o seu bolso é a nossa alegria. Eu vou passar o chapéu aí. Contribua como artista independente. É isso aí. É só na linha. É música para todos. Tão aí na rua fazendo arte na resistência. Sem preciso baixar a cabeça pra ninguém. Acreditem em seus sonhos. Não deixem de sonhar. Não deixem de sonhar. E se você tem um sonho muito doido, traz aqui que a gente vai realizar. Com essa base do cabuleca dela, eu até aprendo a rimar. Vai! 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 Tchau! Tchau! Companega na rua!